Oi gente, passei aqui rapidinho, rapidé, só pra dar uma notícia em cima da hora, em cima da hora, em cima do foco. Ontem à noite o Tonho foi pego 10h10 da noite na rua e foi intimado hoje novamente a comparecer na mesma delegacia onde ele foi encaminhado na semana passada, ele acabou de ir pra delegacia acompanhado de Dona Rúbia porque os homens foram no apartamento de Dona Rúbia agora e levaram os dois até a delegacia porque ele tem que prestar conta com o delegado porque que ele estava na rua ontem até 10h10. Ó, viram ele na rua, né? Os homens de farda, né? Viram ele na rua e hoje ele foi intimado de comparecer à delegacia. Está ele e a Dona Rúbia agora indo para a delegacia. Gente, é notícias quentes, notícias da agora. Dona Rúbia está indo acompanhar o Tonho na delegacia onde a semana passada ele foi grampeado. Mais informação ou mais informações falarei hoje ou amanhã, tá bom? Assim que eu tiver notícia como eu tive essa agora, saí da live do Tadeu e vim passar pra vocês. O Tonho foi pego ontem, visto, ó. Ele foi visto ontem, entendeu? E hoje foi lá e ó, levaram ele pra delegacia. Ele teve que comparecer na delegacia. Ele teve que comparecer, gente. Não sei se ele vai ficar preso, mas ele vai ter que ir lá prestar esclarecimentos para o delegado lá da DP de onde ele foi lá e ficou a semana passada. Mais informações? Voltarei com notícias quentes a qualquer momento. Em cima do foco, meu jornal. Tchau. Tchau.